Cadê o João? Ô João! Acho que a menina entrou aí, tenta tapar na cara da mãe. Ei, Fiquinho, ela entrou aqui, ele abriu pra ele, ela tenta tapar na cara. Ei, bro! Eu sou a Maria, trazendo mais um vídeo aqui pro canal. A gente vive de hoje aqui com o Iguinho. Iguinho, por causa do patinado? Gente, alguém avisa. O Bosté. Mostra o cabelo aí, Bosté. Mano, era pra ficar igual ao do Iguinho, mas nem deu a ser. Ó, junta aqui pra gente mostrar a diferença. Ó, o platinado. Isso aqui tá o cabelo branco. Mostra aqui, Iguinho, olha pra cá. Como deveria ser realidade. Pintinha amarela e pintinha albias. Não. Pintinha amarela e pintinha albias. A farinha, tá parecendo uma mentira. Farinha! E ela vem com a roupa do pai dela. Ah, eu já vi. Pegou a roupa mó gel. Você gostou? E eu? E eu. Gente, no vídeo de hoje, nunca todo mundo aqui pra me explicar o vídeo. O vídeo vai ser sério. Sério? Esse vídeo é sério, amores. Como vocês podem ver, o João não tá no vídeo, ou seja, a trollagem é com ele. E assim. Como sempre. Você quer explicar a trollagem? Então, gente. A ideia é o seguinte. A gente vai fingir que a minha ex tá aqui. Mais ficando de vinho e tudo mais. E vai que deriva. Vai causar um barraco aqui com o marido e tudo mais. É o seguinte. Mais candela. Ela não tá aqui. Aí, no caso, vai ser a... O Brasil! Mas eu não sei. Mas o João não vai te ver. Ah, não. Deixa eu explicar. A gente vai trocar o João falando que é ex do Iguinho. Entrou aqui em casa, me deu um tapa na cara e se escondeu no banheiro. Quem vai ser ex do Iguinho? A Sari. Eu não sabia disso, não. Mas como não teria concordado com esse vídeo, não? Mas tipo assim, né? O João não vai... É, o João não vai saber quem é ela. Só vai ser ela porque não tem ninguém pra ser, entendeu? Porque não existe exficante, né? Só que você dá uns gritos lá. Aí a gente vai ter que chacoalhar tudo aqui pra fazer um barulho de barraco. Isso. A gente vai ficar botando fogo falando que ela me bateu, que ela vem tracada no banheiro. E Sarah fica fazendo uns barulhos no banheiro, entendeu? Tá bom. Ah, tá. Entendi. Ela vai ficar escondida no banheiro, então. Isso. É, esbarra aqui. O que que é isso, pelo amor de Deus? Eu só queria gravar um vídeo. Sarah, só que essa risada aí que você dá, você não pode dar. É, porque assim... Descobre na hora. Vai ser você. Mas você tá entendendo, viu? Você entendeu, Caio? Entendi. Só faz uma simulação aí, Sarah. Como você vai fazer. O que eu tenho que fazer? Na cara dela? Nossa, acabou de explicar. É o seguinte. Você só vai estercar no banheiro. Ah, fica batendo na bócula. Sabe o que é isso, louca? Não, mas com essa voz... Ah, eu... O João vai descobrir na hora que é você. Sabe o que é isso, louca? Não, você não fala nada, Sarah. Cara, você só vai ficar batendo na bócula. Você só vai ficar lá. Você só vai ficar lá. Contando a presidência. Não, você só vai botar a presidência. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Aí a gente quer falar o quê? Que a gente trancou ela no banheiro ou que ela se trancou? Ela se trancou. Eu me tranquei no banheiro. Mas é isso, gente. Ao longo do que vocês vão entender. Deixa o like. Se inscreve no canal. E siga a gente nas nossas redes sociais. A gente vai começar a gritar aqui embaixo. E provavelmente o João vai descer que ele é o Maria Fifi, entendeu? Ah, tá. Aí você vai ficar lá sob os barulhos assim. É, porque você é uma louca mesmo. Você já tá lá. Quer vir lá de fora? É, a gente bate o portão. Como se tivesse invadido. Como se ela tivesse entrado. Não, não, não. Não, não. Você acha que é melhor já fazer tudo de uma vez? Mas como que ela vai ter entrado aqui? O João, você acha que o João percebe quem? Ah, é. Ele deixou ela entrar? É, o Guinho deixou ela entrar aqui. O Guinho tá com saudade da Isa? Eu entrei com ela com a coisa. Já nem me viu ainda. Vai, mas é bom. Tá, não. Vamos nos posicionar ali. Vamos pegar umas coisas pra fazer barulhos, gente. Acho que vocês tem que dar um grito antes. Mas para, pai. O Guinho tá... Isso, isso, isso. Vai, Sarah. Mano, para, para. João. Ô. Separe, Guinho. Separe, Guinho. Separe, Guinho. Eita. Mariana. Ô, o que é isso? Que colorido hoje. É louca. Sai, sai, sai. Cadê o João? Ô, João? Acho que a menina entrou aí. Deu um tapa na cara da mãe. Ei, o Guinho entrou aqui. Ele abriu pra ela. Deu um tapa na cara da mãe. O Guinho. O Guinho. Ei. Abre, abre, abre. Relaxa. Abre essa boca. Ela me deu um tapa na cara. Deixa ela aí. Abre essa boca. Ela me deu um tapa na cara. Deixa ela aí. Deixa ela aí. Nossa, que ódio essa menina. Tinha que ser. Tinha que ser. Por que você ajuda ela? Foi por conta dele. Ele que abriu pra ela. Você trouxe ela. Tá zoando, Maria? É sua ideia? Não, Maria. Ela já falou com a Maria. Ela já falou com a Maria. Ela falou com a Maria. Quem mandou você abrir pra ela? Mano, a gente tá comigo. Porque a gente ia pra algum lugar de coisa. Mas ele não ia pra algum lugar nenhum. Abre essa louca. Abre essa louca. É só que ela vai ver aqui. O que vocês precisam de conversa? Mãe? Será que eu tô achando ela? Não tô pra cá? Tira essa daí. Tira essa daí. Abre a porta, louca. Eu só quero uma alienígena aqui. Olha ela, tá doendo. Só pra ela. Ô, moça. Vai. Oi celular, hein? Tem como você sair? Eu não sei ela. Ela veio aqui porque você não sai depois. Sim, daí ela veio pra cá. Não, não, não. Ela veio pra cá. Ela veio pra cá. Ela veio pra cá. Ela veio pra cá. Lógico, eu tenho que abrir a boca. Eu quero que você esteja aqui porque não é que ela quer abrir pra você não. Mas eu vou bater na ela. Bate na ela. Não, Mariana. Será que ela já veio pra cá brava? Não. Tá de boa. Você viu o que ele falou? Ele falou assim, eu acho que bate na ela. Não, só ela fica com bater na ela. Fica em boa. Fica em boa. Fica em boa. Ó, vou fazer o seguinte. Eu vou subir com a Maria e você só vai embora, tá? Tipo assim, a gente sobe, deixa aqui e vai embora. E ela não tá falando nada por quê? Tira essa menina do goleiro. Eu tô roubando nada em casa. Tira essa menina do goleiro. Fala com ela. Não, pera aí. Eu não sei nem quem é. A menina não sei pôr de cabelo. Eu não sei nada. Não sei nome, eu não sei nada menina. Não, você tá com ela. Não, não deixou ela. Porque você entrou com ela. Nem fala nada, nem fala nada. Deixa o Guilherme falar com ela. Vem lá. Vai, sua mãe. Não, 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 não. Tá doido, tá aqui. Já namorou quase? Só fala pra ela na minha casa, mano. Tá na minha casa. Eu quero que ela vai embora, só isso. Não quero mais nada. Só vai embora. Tá ligado? Só quero que vai embora. Não quero que fique aqui. Não sei quem é ela. Vou lá ver se a porta aí. Fala que ela vai chamar a polícia. Qual é o nome dela? Vou chamar a polícia. Igor, qual é a polícia? Tem como você só sair? Tá. Tá, mas eu não deixo. A Maria só tem que sair. A Maria só viu já. Como ela tem que sair. Igor, qual é o nome dela? A Maria só viu. Não faz isso aí. Não faz isso aí, Filho, o que eu vou falar. Calma, Calma, Calma. Eu acho que é amiga dele, então. A Maria, deixa eu falar. A Maria, deixa eu falar. Deixa eu te ajudar. Só... Tem como você só sair da minha casa, por favor? Eu abro pra você. Ninguém vai fazer nada. Ninguém vai te bater, ninguém vai fazer nada. A gente só quer ir. Vai pra isso, palombo. Tira essa menina pra cima. A Maria, calma, calma. Tem como você só sair da minha casa, por favor? Por favor, Solso. Melhor. Não, é. Ela só tem uma. Mano, ela vai sair. Deixa ela ir pro outro lado. Espera, espera. Não, não vai fazer. Tá trancada, ó. Tá trancada. A gente vai bater. A gente vai ficar batendo com quem tem louco, mas eu não. Só quero que ela vai embora. Quem mudou a sua irmã dessa louca? Não, tem nem que eu chamar a polícia. A melhor de mim, é que eu chamar a polícia. Fala o que? A polícia. Entrou a menina em casa batendo a minha irmã. E aí? E aí? Vamos, só sai daí, por favor. Só sai. Não, não sai. Só sai daí. Você só faz merda, pelo amor de Deus. Moço! Sai daí! Sai daí! Sai daí! Sai daí! Não, não, não sai daí! Se você fica mais dano, sai aí, não vai sair! Hehehe! Hehehe! Uhuhu! Ah, sai! Sai daí! Não! Você não... Você compactua com essa palhaçada aí. João, foi mal, velho. Sai daí dela! Não! Pô, eu tava tão nervoso. Eu acho que mano... A Sara... A Sara tudo deu, sabe? Não fala nada. Não! A Sara, não! Mas na hora você nem chequeu, saca! Olha! Cê deu! E aquela voz que você tava fazendo? Não! Mano, nem passou na minha cabeça que era a Sara. Nem passou nem, sabe? Nossa! Tadinha hora que eu ouvi a voz dela. Mano, porque eu ouvi o quebra-pau, eu desci. Aí eu falei, mano, e o Higuinho, ele vai sair hoje mesmo. Eu falei, mano, ele deve ter vindo com alguma menina pra cá pra depois sair com ela. A Sara, teve o quebra-pau todo e rolou lá. A esticante é a Sara, que na real não é a esticante. Ou é? Não! Ih! Demoro, wei! Demoro!